A cidade de Jussara viveu no último final de semana um dos dias mais glamurosos da sua história. Pela primeira vez foi realizado na cidade um concurso de Miss, de Miss da Terceira Idade. Jurados e público presente escolheram as vovós mais bonitas e elegantes do município. Trinta e uma candidatas subiram a passarela para mostrar os seus dotes. Foram dois desfiles, um de esporte e outro social. As belas levantaram o público a cada entrada na passarela. Nós conversamos com uma das organizadoras do evento, que é professora de educação física e trabalha com a melhor idade em Jussara. Isso revigora, revigora elas mesmas, revigora o próprio município. O município tendo idosos ativos, o município também se faz ativo. As candidatas foram divididas em duas categorias, de 55 a 65 anos e de 65 anos acima, que com muito glamour e alegria mostraram as suas performances no palco. O salão paroquial da Igreja Católica esteve lotado. Amigos, filhos, netos, bisnetos, convidados, todos queriam ver de perto a passagem de cada candidata. Aliás, muitos familiares vieram de longe para prestigiar este momento especial vivido pelas missas. Na categoria 55 a 65 anos, a Miss Terceira Idade de Jussara foi Maria Eusamira Leal de Couto. Já na categoria 65 anos acima, a Miss Terceira Idade é Gil da Oliveira Tolone. As duas foram premiadas com 300 reais cada e agora passam a representar o município em eventos oficiais. Uma iniciativa criada e apoiada pela administração municipal de Jussara, que cuida muito bem da sua melhor idade. Para nós é uma alegria, uma satisfação. Gostaria de parabenizar toda a equipe que está nos organizando. Tenho certeza que isso é o início de um grande trabalho. Não importa o vencedor, para nós não importa o vencedor. Todos são vitoriosos. Foi mesmo um grande evento. Parabéns às 31 candidatas que na sua melhor idade estão descobrindo as felicidades da vida, experiência, sabedoria e muito glamour. Miss Terceira Idade de Jussara.